Ah que doideira, parece que no vídeo de hoje o Sonic vai acabar empurrando a Amy Rose de cima de prédio Que loucura, fica no vídeo até o fim pra conferir Era uma vez um azulzinho, um oriço, o Sonic Ele estava no topo de um prédio, quando de repente sua namorada chega e termina com ele Oi Sonic, eu não gosto mais que você seja azul, então tchau, eu quero alguém de outra cor Sonic, muito triste e chateado, resolve se vingar Ai, quer saber? Eu vou atrás dela e eu vou de uma vez por todas empurrá-la do prédio É, a vingança nunca é pronta Ai, ai, a Amy Rose ela tem muito medo de altura Mas o que ela não sabe é que eu vou trollar ela por 24 horas hoje Já que ela terminou comigo, eu vou trollar ela, né, porque ela tem que aprender Então, deixa eu descer aqui, aqui Deixa eu falar uma coisa que eu sempre quis falar Sonic, eu te odeio! Se você estivesse aqui, eu ia te dar um soco na cara! Ah, é? Olha pra trás então, Amy Rose! Ah! 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 Olha, aquela maluca já tá ali pelas redondezas E ela fica me humilhando e me chamando de feio Quer saber? Eu não sou feio Ah! Sonic! Eu sou alfa! Ah! 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 Uh, olha ali! A Amy Rose tá pegando um sol na praia Eu vou sabotar Ah! O protetor solar dela Eu vou deixar amarelo Aqui, deixa eu sabotar Deixa eu sabotar Aqui Ótimo! Agora vamos ver ela passando o protetor E ficando toda amarelada Deus do céu Que sol quente Parece Curitiba Esses lugares do Brasil Tropical Vou passar meu protetor solar aqui Ela vai passar a tinta amarela Ah! 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 O que é isso? Ah! Não, não! Tira, 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 tira! Ai! Parece que eu tô com... Ai! Com anemia! Ah! Você tá com a anemia! Tchau, Miruse! Eu te trolei! Olha! Parece que Miruse tá na ponta do pico! Olha! Olha, tem vários canos aqui! Então agora eu vou derrubar ela! Calma aí, vou derrubar de uma maneira melhor, né? O meu taco de beisebol! Eu acho que eu vou virar pra eu poder... Tchau, Miruse! E agora eu vou te explodir! Aqui! Nossa, que trollagem épica do Sonic! Olha ali! A Miruse tá na borda! E eu tenho que jogar ela dentro daquela piscina! Você viu uma ligação do meu médico? Não tem contato com água! Aqui, olha só aqui! Eu não posso cair na água! Deixa eu dar um mergulhão com você, Miruse! Miruse! Yes! Que água gelada! Espero que tenha refrescado! Cheguei no morro da Miruse e ela tá ali, ó! Ela tá querendo! Essa entrega! Mó complexão! E aí, saiu! Irru! Sonic! Ai, eu vou fugir de você! Nunca que você vai me pegar! Eu vou te... Ai, eu caí no meio do buraquinho! Duvido você me pegar aqui no meio! Não! Eu vou te trollar, Miruse! Irra! Volta aqui, Miruse! Nunca! Volta aqui agora! Ai! Ah, tá de sacanagem! Que isso? Irra! Nunca, Sonic! Volta aqui, Miruse! Eu vou te pegar, Miruse! Não! Eu vou voltar pro complexo! Toma! Ai! 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 Tchau, Miruse! Yes! Mais uma trollagem bem sensível! Ah, o carro vai pegar fogo! Ah! Oh! Ah! Ah, olha ali! A Miruse tá chegando de carro na sua casa! E eu tenho que espionar ela porque ela disse que tava com um segredo! Tô me escondendo mais! Eu te deixo muito bem, né? Ah! Ai, meu Deus! Nossa, sim, cara! Caraca, estacionei errado! Vou ter que chamar o Sonic, aquele trouxa, pra poder cuidar do carro pra mim, tá? Eu vejo que eu gosto dele! Ah, lalá! Olha! Eu tenho que descobrir qual que é o segredo dela! Ah, o meu amorzinho, aquele morenão, deixou a porta aberta! Ai! Deixa eu subir aqui! Antes de encontrar o... O Sombra, eu vou no banheiro! Não, parece que o namorado dela é Sombra, o Gumi! Aqui, agora? Trovando o dente? Tô parecendo um assustado aqui, saindo dela! Hã? Não, não, não! Tô rindo, pronto! Eu vou sair do banheiro agora! Eu faço... Eu falo tudo o que eu vou fazer! Ah! Ah! Pablo Picasso adora essas obras! Lá, lá, lá! Caramba! Ah! Sombra, meu amor! Vou fazer uma massagem nas suas costas! A gente dá no... A porta aberta se encheu! Era coisa da minha cabeça! Quer saber? Ah! Ah! Sonic! Hã? Sombra, cara! Sonic, sai da minha casa! Ah! Não! Falta aqui, Sonic! Você me... Você me dilagou pra eu ficar com o meu amigo Shadow! Ai, quer saber? Ah! Não, não, meu carro! Não, meu carro! Não, meu carro! Não, não, não! Eu sou trouxa porque eu vou parar até o carro! Olha o que eu faço com esse carro! Ah! Ah! Não, Sonic! Vou levar esse carro pra um lugar melhor, maluca! Ai, não! Ah! Aqui, eu vou explodir esse carro! Eu que vou explodir! Calma! Ah! 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 Por que você me chamou aqui pra gente apostar uma corrida? Que isso! Bem injusta! Você pode ir com o Bobcat aqui, ó! E eu vou com esse carro! Aqui, é bem injusto! Pode ser? Ai, meu Deus! Tá bom! É injusto pra caramba, né? Não! É injusto porque o teu é mais grande! Ai, que droga! Tá, esse carro aqui é muito mais lento do que o seu! A gente vai botar um negócio aqui no carburador? Calma aí! O que você vai fazer? Não vale roubar, hein! Tem que ser injusto! Não, não é roubar não! Não é roubar não aqui, ó! Prontinho! Quando você quiser, dá play! Tá! Play! Uhul! Perdeu! Uhul! Perdeu! Uhul! Que perda bonito! Não! Uhul! Eu venci! Uhul! E agora que eu venci, o que eu ganho? Ah! Te amo! Muam! 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 Eu te amo! Eu te amo, Amy Rose! Eu te perdoo por ter feito aquilo comigo! E agora vamos para as Maldivas comemorar a Lua de Mel! Tipo o Whindersson e ele, que somos a... Nós somos os casais influenciadores de hoje em dia! Yeah! Eu te perdoo por ter feito mais nada! Tchau! Ai, ai! Relacionamentos volátil! E finalmente, o Sonic e a Amy Rose viveram felizes para sempre! Yes! Yes!